Alguém já imaginou, por exemplo, a cantora e compositora Maria da Inglaterra sem cantar? Maria Luisa dos Santos Silva nasceu em Lusilândia, mas foi em Teresina que se tornou famosa. E tudo começou com a trágica morte de um ídolo da música popular brasileira. Nós morávamos em Buritim do Lope e eu estava botando milho para as minhas galinhas, capote, peru e tudo. E o Zé Branco estava lá na difusora de São Luís falando e nós com o rádio ligado. Aí ele anunciou, parou para anunciar que naquele exato momento Agostinho dos Santos tinha saído da Inglaterra, um destino no Maranhão, fazer show e o avião caiu numa baía e ele morreu. Eu digo, tá assim, essa morte dá música. Aí ele disse, coma Maria, que morte dá música? Eu digo, dá, dá sim. Eu fui dizendo e estou reescrevendo. Aí ele pegou o caderno e eu dizendo, saí da Inglaterra com o destino no Maranhão, com o padre da minha sina malvada do avião. Ele disse, e agora o quê? E o Piro rodou. E o Piro estava rodando, comendo ali, rodando. E por ali eu fui emendando até quando terminei. Para quem já dividiu o palco até com o Astro Dominguinhos, ser considerada um dos símbolos de Teresina é mais que uma simples honraria. Me sinto importante. Mesmo pobrezinha, feinha, veinha, mas me sinto importante. Nosso segundo destaque não canta, mas se destaca pela inteligência e o conhecimento acumulado que influencia gerações há mais de 50 anos. Aos 88 de idade, o advogado Celso Barros Coelho escreveu vários livros e tem o nome e o pensamento citados em outras tantas publicações nacionais. Foi político próximo a Juscelino Kubitschek. No Congresso, um dos responsáveis pela elaboração do Código Civil e ajudou também a traçar as linhas de nossa Constituição Federal. É o advogado com a inscrição mais antiga na UAB ainda em atividade. Foi também professor, ajudando a formar promotores, juízes e outros operadores do direito. Mas não se envaidece nem um pouco com tantas conquistas. Eu li na minha mocidade, ainda quando morava em Benito Leite, no estado do Maranhão, um livro de O.S. Marden, O Poder da Vontade. E depois da leitura daquele livro, eu verifiquei que o poder da vontade pode tudo. Pode fazer o milagre de transpor montanhas. Embora reconheça as minhas limitações, eu sempre entendi que o esforço pessoal, o estudo, a meditação, vale muito para a construção de uma vida. E eu procurei construir minha vida cotidianamente, não perdendo tempo em nada, mas distribuindo de tal forma que eu possa enriquecer cada momento da minha vida com uma preferência de leitura, com uma opção política, com uma satisfação jornalística ou para elaborar um trabalho. Então, eu procurei construir minha vida sempre pensando naquilo que eu posso realizar no presente. O nosso próximo personagem vem conquistando Teresina literalmente pelo paladar ao longo de 44 anos de atividade. Difícil encontrar alguém que ande pelo centro da capital e nunca tenha parado numa lanchonete situada na esquina da Avenida Antonino Freire com Rua Davi Caldas em frente à Praça Pedro II para comer um certo pão de queijo. O responsável é Cornélio Evangelista da Costa, de 89 anos. Este senhor franzino e simpático já foi contador, tesoureiro de seguradora, mas foi no comércio que conquistou fãs. Montou uma loja de variedades e vendeu depois para montar a lanchonete que vende o pão de queijo mais popular de Teresina. A receita foi criada pela esposa Adélia, já falecida, e em respeito à memória dela, seu Cornélio não revela para ninguém. Nem é permitido entrar na cozinha. Só não é proibido elogiar o resultado. Mais gostoso, mais delicioso. É? É, sim. A senhora já chegou a perguntar para ele qual é a receita? Ah, não dá. Já tentei, é segredo profissional, né, seu Cornélio? Graças a Deus que eu sou querido entre Teresina. Todo mundo me conhece de ponta a ponta dessa terra. Eu sou querido mesmo. Graças a Deus. O que o senhor sente em relação a isso? Sinto muita vaidade, muito orgulho. Detentor de vários títulos e honrarias, seu Cornélio surpreende ao destacar o casamento com Dona Adélia como o maior presente que a vida já lhe proporcionou. O que foi sua esposa? Foi minha esposa. Quanto tempo? Foi mais de 50 anos. Quais 50 anos. Já estava se preparando a bota de ouro quando ela faleceu. Quanto tempo que ela faleceu? 14 anos. O senhor não quis mais casar de novo? Não. Por quê? É porque eu tinha a certeza que não encontravam o Igor. Perdi que eu acorde de noite chorando mesmo, de saudadeira. Outro bem-vivido que pegou o Teresinense pelo sabor do que faz tem uma característica peculiar. recebe a todos que o abordam com uma mensagem poética e, por que não dizer, filosófica. Boa tarde ao grande Abraão do Sul, com alegria, ele vem de novo. O que o senhor tem para me dizer hoje? Alegria incomensurável é eu vê-lo trabalhando pela publicidade no sentido de educar o povo do Piauí, que eu, a tua palavra, tenha ressonância e análise profunda. Quem tem que ouvir, tenha como seguir construindo um mundo novo, aproveitando mais uma vez o aniversário de Cristo e suplicando uma beça para todo mundo. Enquanto os funcionários servem sucos naturais de 23 sabores, seu Abraão da Silva Gama, de 82 anos, ainda cuida do caixa. As tiradas espirituosas e a qualidade das refrescantes bebidas que servem atraem clientes de todas as idades. Eu tenho mais de 40 anos que eu estou no suco aqui. Como foi a primeira vez, você lembra? A primeira vez foi em suco de Burit. Você lembra o primeiro? Foi o primeiro, eu me lembro. O cara é muito gente boa, não tem nem o que falar dele, é muito gente boa, nota 10, ele é sempre muito bom. A conversa do senhor Abraão é muito boa, né? O senhor Abraão já é uma pessoa idosa, que tem um vigor muito grande, é uma pessoa que gosta desse comércio dele e traz muita experiência para a gente que é mais novo. E é por isso que seu Abraão, o filósofo do suco, não para. Quer continuar alimentando e ensinando a todas as gerações. Eu vivo aqui pelo bom trabalho que eu acho que faço, que é no sentido de tirar tanta maldade do nosso povo, de ensinar o caminho, que se constrói um mundo melhor. Se esse mundo melhor não é construído, é que falta a boa vontade dos nossos irmãos. Quem diria que um trauma de infância fosse motivar a felicidade de tanta gente? Aos 75 anos, dona Luzineide Jales é dessas pessoas que fazem questão de preservar o lado criança. Ainda bem, porque foi justamente quando criança que ela sofreu frustrações que definiram o que faria no futuro. Quando você festeja o nascimento de um filho seu, você não quer dar sempre o melhor para ele, pois já que eu não tenho um filho, Jesus já levou o meu, né? Eu gosto muito dele e vou fazer uma festa para ele. Os papais noéis vêm como convidados da festa do menino Jesus, que aqui é a festa para ele. Porque Jesus gosta de criança, né? Eu também gosto. Mas não como ele, né? Porque ele deu a vida e eu não estou dando nada. Isso aqui não é nada em relação ao que ele me deu. E eu faço isso para ver a alegria das crianças. É muito bonito ver uma criança feliz. Dona Luzineide decidiu que se dependesse dela, nenhuma criança viveria sem a fantasia do Papai Noel. Há 51 anos, ela começou a fazer presépios em casa. A cada Natal, novos detalhes iam sendo acrescentados. Hoje, ela já não sabe quantos presépios e papais noéis tem na residência. Para que a casa possa ser visitada a partir de novembro, a montagem começa três meses antes. Luzes, brilho, cores e, é claro, o espírito natalino, esta mulher que virou um dos símbolos de Teresina, divide com os milhares de filhos que conquista a cada Natal. Legenda Adriana Zanotto